Olá, bom dia! Governo de transição confirma primeiro os 16 nomes da equipe. Presidente eleito tem agenda hoje em Brasília. COP 27, ministro do meio ambiente, afirma que Brasil é parte relevante na geração de energia verde no mundo. Turismo gastronômico é o terceiro principal motivo de viagens em todo o planeta. Quarta-feira, 9 de novembro, o Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre agenda hoje em Brasília, na primeira passagem pela capital do país, depois da eleição em 30 de outubro. Vamos ao vivo ao CCBB, local de transição do governo. Glauco de Queiroz traz ao vivo para a gente as informações. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você e bom dia a todos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem hoje reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado. Com Arthur Lira, da Câmara, o encontro será às 10 horas da manhã na residência oficial do presidente da Câmara. Já com o Rodrigo Pacheco, do Senado, o encontro será às 1 horas da tarde na residência oficial da presidência do Senado. Lula deve tratar com ambos a chamada PEC da transição, uma proposta de emenda à Constituição, que pretende abrir espaço no orçamento, além do teto de gastos, para garantir o pagamento de R$ 600, que são pagos hoje aos beneficiários do Auxílio Brasil. Esse mesmo assunto foi discutido ontem na Câmara entre o coordenador da transição, Geraldo Alckmin, e parlamentares da Comissão Mista de Orçamento. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse que a tendência é que o Congresso atenda à solicitação do novo governo. Já Alckmin deixou claro que essa definição deve ser de forma coletiva. Ontem, o vice-presidente eleito também anunciou parte da equipe de transição. Foram 16 nomeações, no total de 50 pessoas que farão parte dessa equipe. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assinou três portarias. A primeira instituiu o gabinete de transição, que vai reunir informações sobre o funcionamento da administração pública federal. A segunda confirma os primeiros 16 nomes da equipe de trabalho. São quatro coordenadores e 12 representantes dos partidos que apoiaram a eleição do presidente eleito, Lula. A terceira portaria solicita informações aos órgãos de controle. Nós solicitamos ao TCU, ao seu presidente, Bruno Dantas, A equipe econômica será composta por André Lara Rezende, que presidiu o BNDES no governo Fernando Henrique e foi um dos formuladores do Plano Real, Pércio Arida, que também presidiu o BNDES e o Banco Central, Guilherme Mello, professor da Universidade de Campinas, e Nelson Barbosa, ministro da Fazenda do segundo governo de Dilma Rousseff. A área de assistência social será comandada pela senadora Simone Tebet, do MDB, com a participação das ex-ministras do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes e Tereza Campelo e o deputado estadual André Quintão, do PT de Minas Gerais. As coordenações divulgadas são a executiva, coordenada por Luciano Pesaro, a de articulação política, liderada por Gleice Hoffman, a de organização da posse, coordenada por Janja da Silva, e a coordenação de grupos técnicos, sob a responsabilidade de Aloysio Mercadante, com até quatro integrantes em cada um dos 31 grupos. Sobre as medidas que serão prioridade na próxima gestão, Alckmin diz que a meta é buscar um equilíbrio. Nós queremos unir todo mundo, pautado numa agenda. O importante é o balizamento, garantir essa questão social, que é central, e de outro lado, ter uma agenda de competitividade, o Brasil crescer, poder gerar mais emprego, não são questões incompatíveis, elas até se complementam. Olha, e nesta terça-feira, o presidente eleito conversou por telefone com autoridades estrangeiras, os presidentes Pedro Castilho, do Peru, e Rodrigo Chaves, da Costa Rica, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, o ministro-presidente da Holanda, Mark Rutt, e com o alto comissário da União Europeia, Joseph Borrell. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E vamos falar agora sobre COP27. A Márcia Fernandes traz pra gente as informações das agendas de debates da conferência hoje, nesta quarta-feira, lá no Egito, e também no pavilhão Brasil, montado aqui em Brasília. O setor agropecuário e o governo brasileiro pretendem ressaltar, durante a conferência, o papel do país como grande produtor de alimentos para o mundo, ao mesmo tempo em que dá o exemplo no uso de tecnologia de preservação ambiental. Não é isso, Márcia? Bom dia. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa agenda lá em Charme-O-Sheik, no Egito, nesta quarta-feira, será dedicada a debates sobre transição energética, que é quando ocorre essa migração do uso de energias, da produção de energia a partir de fontes não renováveis para a produção, a partir de geração, a partir de fontes renováveis, como as hidrelétricas usadas aqui no Brasil. Representantes do governo brasileiro também vão participar de painéis sobre o projeto Alimenta Brasil. E esse assunto também vai ser debatido aqui no Brasil, aqui na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, onde estão sendo feitos os debates da COP27 aqui no país. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele vai se reunir nesta manhã com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim. E eles vão conversar exatamente sobre como usar a ciência, a tecnologia, a inovação, para ajudar na preservação do meio ambiente. Depois, o ministro do Meio Ambiente recebe o ministro Ronaldo Bento, o ministro da Cidadania. E a conversa vai ser sobre descarbonização e sustentabilidade social. E também, mais uma vez, sobre o projeto Alimenta Brasil, que é um projeto que prevê que sejam repassados, que sejam comprados pelo governo federal alimentos produzidos por pequenos agricultores familiares e repassados para famílias em situação de vulnerabilidade social. Bem, na semana que vem, o ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, ele segue para o Egito, onde participa presencialmente da COP27. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, ele participou desses debates aqui em Brasília e ele falou, afirmou, que o Brasil é uma parte relevante para o mundo sob a produção de energia limpa. Vamos ver. Os debates na COP27, em Charme al-Sheik, no Egito, começaram nesta terça-feira. No pavilhão brasileiro montado na conferência, foi debatido como é possível usar os recursos das florestas de forma sustentável e o futuro verde na mobilidade urbana. Aqui no Brasil, no estande montado em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria, também ocorreram debates coordenados pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, com interação entre os participantes nos dois países. O grande desafio é buscar alternativas e o Brasil pode ser uma solução relevante nessa nova economia verde que está olhando muito para energias renováveis. No estande da CNI, também foi debatido o projeto Escolas Mais Verdes, iniciativa que tem como objetivo promover a sustentabilidade nas escolas brasileiras. O projeto prevê, entre outras ações, a instalação de biodigestores nas escolas públicas que usam matéria orgânica para a produção de biogás e biofertilizantes. Sabemos a importância, né, ministro, de levar para dentro da escola a educação ambiental, porque a gente tem que começar cedo, a criança criar a consciência da preservação, a consciência da sustentabilidade, a mudança de hábitos. Também foi discutido o mercado de capitais e ativos ambientais. Segundo o governo federal, a economia brasileira está alinhada com o meio ambiente. Nós, então, damos todos aqueles que protegem um incentivo econômico ainda maior para que se proteja ainda mais, melhorando a forma que nós cumprimos as nossas compensações, as nossas obrigações e dando direitos para todos aqueles que precisam, seja o pequeno agricultor, seja a cooperação de reciclagem, que passa a ter um novo instrumento para proteger ainda mais o nosso meio ambiente e, além disso, melhorar seu sustento. E ainda sobre a COP27, o ministro do Meio Ambiente falou sobre o desafio de financiar ações contra as mudanças climáticas. Joaquim Leite destacou o tema em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. Se falem dois trilhões de dólares e, nesse momento que você tem aí uma crise energética global, uma dificuldade dos tesouros nacionais dos outros países, principalmente os países desenvolvidos e industrializados, como que a gente consegue fazer acordos e pressões a esse país para que esse financiamento seja efetivo. Já está em vigor uma nova portaria com normas específicas para o registro de sementes e mudas. A atualização deve garantir mais transparência para o consumidor e mais eficiência para os produtores inscritos. Há 20 anos, Silvio cultiva mudas que são posteriormente destinadas à recuperação de áreas degradadas. Por ano, ele produz cerca de 40 mil mudas de 30 espécies, a maior parte nativa do cerrado. A gente faz a coleta de sementes no meio natural, no meio urbano, faz o plantio das mudas e leva para recuperar áreas que tenham algum dano ambiental. Para fazer a produção de mudas, Silvio tem o Registro Nacional de Sementes e Mudas, RENASEM, documento obrigatório emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para produtores do setor. Agora, o RENASEM passou por mudanças. A nova portaria ampliou o prazo de validade do RENASEM, que passou de 3 para 5 anos. O registro agora pode ser feito somente na matriz, apenas listando as empresas filiais. Outra mudança é que a inscrição e o credenciamento passam a ser feitos com indicação do grupo de espécies, não sendo mais necessário listar todas as subespécies cultivadas pelo estabelecimento. A nova portaria também autoriza o emprego de mais de um responsável técnico pelo processo produtivo. As novas regras estão valendo desde o dia 1º de novembro. A ideia de se ter um registro nacional de mudas e sementes é garantir a origem e a qualidade do produto. Uma muda com pragas, por exemplo, pode prejudicar todo um ecossistema. O material que vem do comércio ilegal não tem nenhuma garantia de identidade e qualidade, ou seja, o consumidor pode estar pensando que está adquirindo um produto e, na verdade, está adquirindo outro. E também não tem nenhum controle em relação à qualidade. Na avaliação de Silvio, as mudanças trouxeram mais facilidade para o produtor. Veio bem acalhar, viu? Facilitar nossas atividades, principalmente na produção. Até sexta-feira, Brasília é palco do primeiro Congresso Nacional da Inspeção do Trabalho. O encontro, que reúne auditores fiscais de todo o país, tem a meta de discutir as mudanças ocorridas no setor. Cerca de 400 auditores fiscais do trabalho de 26 estados e do Distrito Federal estão reunidos em Brasília nos próximos três dias para fazer um balanço das ações desenvolvidas pelas superintendências regionais e discutir os desafios em defesa dos trabalhadores e metas para continuar combatendo o trabalho escravo e infantil em todo o território nacional. Essa troca de informação, essa troca de conhecimento é extremamente importante para a gente poder manter esse equilíbrio do trabalho e capital na sociedade brasileira. A ideia do primeiro Congresso Nacional de Inspeção do Trabalho é mostrar a importância dos auditores fiscais na promoção e garantia de um trabalho digno e com justiça social para todos os brasileiros. Eles estão em contato com a realidade social, nas localidades mais longínquas do país, enfrentando todas as adversidades e buscando meios de fazer chegar ao Poder Judiciário a notícia dessas eventuais violações. A gastronomia é o terceiro principal motivo da realização de viagens, segundo a Organização Mundial do Turismo. Aqui no Brasil, o Ministério do Turismo apoia agricultores familiares que produzem, por exemplo, queijos, vinhos e frutas aliados a roteiros turísticos. Desde o ano passado, o projeto Experiências do Brasil Rural promove 14 roteiros de turismo rural em nove estados, 40 municípios e 130 empreendimentos turísticos. A gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Tchau! Legenda Adriana Zanotto